E aí pessoal do canal, vocês pediram e a Kingball atendeu a melhor promoção de todas. Célula, CalB, Live PO4, 100 amperes nominal, 311 reais com frete grátis. Foi o que eu disse, 311 reais com frete grátis. Confira aí no link na descrição do vídeo que eu coloquei por tempo limitado. Vou repetir de novo, célula, CalB, a melhor, da Kingball, com frete grátis, 311 reais. Não sei até quando e qual o tamanho do estoque. Dê uma conferida agora, chegou a... Olha, 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 sabe o que é isso aqui? CalB, 88 amperes, que dá entre 92 a 95. CalBzinha, também top. Vou fazer o vídeo, teste no canal, vou carregar, descarregar e ver a capacidade dessa super pequena bateria. Pequena no tamanho, grande na capacidade. Mas no momento, CalB, 100 amperes nominal, 105 real, 311 frete grátis da Kingball. Confira agora. Era isso que eu queria informar imediatamente pra vocês. Vai lá, chegamos agora. Participamos lá da Intersolar 2023. Vai ter mais vídeo específico do canal. Na live, muito obrigado a todos que participaram da live do canal principal. Lá a internet estava horrível. Não tinha Wi-Fi deles impraticável. Meu cidadinho também estava ruim lá. Usei um celular roteado da Claro de um amigo. Foi o que deu pra fazer. Mas em breve vou preparar uma super live aqui, com qualidade aqui no canal, com a participação de todo mundo. Pra gente falar com vários temas aí diferentes. E trazer um monte de conversa boa e um monte de dica pra vocês sobre o Off Grid. Lá no canal principal e também aqui, nesse canal também. Mas no momento, Calbee, 105 amperes. Real, sem nome não. 311 com frete grátis. Confira agora com os novos inversores aí, estoque no Brasil. Com as versões. Dê uma conferida aí que estão disponíveis agora. Era isso que eu queria informar pra vocês. E já tem aí o link no canal principal. Você vai lá, vídeos, tal, ao vivo. Tá lá os dois links. As duas transmissões ao vivo pra você assistir também. Vou deixar na descrição desse vídeo aí, as duas transmissões ao vivo lá do canal principal. Dê uma conferida. Vocês pediram. Frete grátis e menor preço. Nunca houve nesse preço. 311, frete grátis. Confira agora. Tchau, tchau, tchau.